Fala galera! Beleza! Aqui é o Renato Sonista Malandro! Que isso pai! Você acha o que? Ai, eu nem ia deixar de ter essa oportunidade, né não? Galera, o negócio é o seguinte, hoje eu vou abrir essa desgraça de 20 anos do Xbox. Malandro, isso aqui é um lixo! É um lixo! É um lixo! Que cachista, vai idolatrar, vai colocar em pedestal. Mano, olha, não vou nem comentar, tá ligado? Porque assim, não chega perto das edições de 20 anos do Playstation. Eu só vou te fazer uma pergunta. Cadê a sua edição de 20 anos do Playstation? É... É aquilo. Não precisa falar mais nada, você já respondeu tudo. É bom. Deixa eu fazer meu parado aqui. Vaza aí, vai, bora, vai, 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 vai. E hoje eu que tomo conta do rolê. Galera, o negócio é o seguinte, os cachistas piram porque os sonistas também piram, né não? Porque isso aqui é lixo, mano. É um lixo, beleza? Galera, vamos fazer unboxing, edição do controle de 20 anos do Xbox. Que merda, né? Não chega aos pés da edição de 20 anos. Desculpa. Tô sendo sincero, cara. O Microsoft não faz coisa boa. Faz o que? Mendingo Pass? Não tem um jogo que lançou até hoje? Bom? Pra nova geração? Tem nova geração, lança console especial aí. Lança um controle a cada mês, mas não lança um jogo. Tá difícil, né? E aí, galerinha, vamos lá. Vamos mostrar a caixa pra vocês, tal, ó. Controlezinho translúcido. O legal é que é 2001 até 2021 e aqui embaixo já tem 2031, cara. Tá aqui, ó. Edição de 40 já, se pá. Se bem que não vai durar mais 20 anos, né? Então, sei lá. Enfim, né? Parte de baixo, aqui ó, lado, o que vem informando. Do outro, o logo de aniversário de 20 anos. Em cima, não vem nada, vem só escrito Xbox. Parte de baixo tem o número de série e informações. E na parte de trás, mais informações sobre o controle, cara. Mano, uma coisa que eu já vou dizer, que é uma coisa que, particularmente, a Microsoft faz bem. A única coisa que ela faz bem, mano, por incrível que pareça, é a experiência de tirar um bagulho da caixa. Só isso. E quando morrer, não vai existir mais. Então, vou fazer o quê, né? Bom, enfim. Galera, ó, tem aqui a linguetinha. Eu vou remover ela aqui pra vocês, tá? E aí... Cara, juro pra você, a remoção dessa etiqueta... Só disso daqui, ó. Só de fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Só de tirar isso aqui, ó. Já perdeu um valor inestimável isso aqui no futuro, cara. Agora, tô falando pra vocês, tá? Quem quiser, é só pra coleção, tá ligado? E vamos lá, ó. Vocês vão ver, primeira mão, esse lixo, beleza? Ó o lixo, ó. Olha o lixo. Olha esse lixo. Ai, ai, não. Agora eu preciso mudar. Peraí, galera. Peraí. Deixa eu pôr o óculos aqui. Vocês já viram, já. Eu abri pra vocês, mostrei, mas peraí, deixa... deixa ter esse gostinho, cara. Mano, experiência de unboxing de qualquer... de qualquer coisa ultimamente da Microsoft, velho. É inimaginável, cara. Inigualável. Olha isso, cara. Olha que controle lindo, velho. Você tá de brincadeira. Porra, mano. Ainda é a pilha essa desgraça. Isso aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um insulto à sociedade. Porra, Microsoft! Que merda! Vamos ver o que mais tem na caixa. A gente abre aqui, ó. A gente puxa o suporte. Manoéis e a parada de garantia, galera. Você faz a sincronização. Tem explicando pra você fazer pelo PC. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se ele vem indicando... Ah, ele vem indicando... Ah, ele vem indicando... Caraca, ele vem indicando como você faz a configuração por PC, pro Xbox Series e pro celular, cara. Achei top isso aqui. Eu achei top. O Xbox tá muito... O reflexo de branco tá muito foda aqui hoje. Vou ter que dar uma... Tá, mas ele... Ele fala aqui muito bem bonitinho, cara. Que da hora, velho. Galera, é só isso aqui. Cara, é só o controle. Eu vou mostrar o controle mais no detalhe pra vocês, ó. Ele é translúcido aqui, ó. Tem o logo de 20 anos de aniversário, tá? E aí aqui o logo é diferenciado também, né? A pegada dele ainda continua sendo a mesma que a gente já conhece, cara. Cara, é interessante que dá pra você ver toda a parte de mecanismo dele. Meu, muito foda. Deixa eu ver uma coisa. Ah, a edição de... Algumas edições nos Estados Unidos foram mandadas com assinatura do Phil Spencer, tá? Essa daqui provavelmente não tem. E a... Toda a equipe... Toda a equipe da Microsoft recebeu um assinado pelo Phil Spencer. Ah! Quer dizer, todos os controles têm assinatura do Phil Spencer. Tio Phil ou um malandro. Isso aqui vale mais do que qualquer coisa, cara. O cara plotou o bagulho, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Tio Phil, parabéns, mano. Puta que pariu, mano. Que controle lindo, velho. Mano, o logo de 20 anos é o que mais chama atenção, velho. Que controle lindo. Mano, não é pra não, não. Mas o dia que o Jim Ryan, da Playstation, fizer um bagulho desse, mano. A gente começa a conversar. Quando todo mundo joga, nós sempre ganhamos. Caraca, velho. Mano, controle maravilhoso, velho. Olha a textura dele, cara. Incrível. Mas o grip do controle convencional do Series, cara. É esse controle, mano. É incrível. Muito top, cara. Controlão top, velho. Meu Deus. Galera, é isso. Esse aí foi o unboxing do controle translúcido. Edição de 20 anos de aniversário. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. E até o próximo vídeo.